A vida se trata de correr riscos O desejo, o sonho, a ambição são as coisas que formam a estrada para a vitória A persistência é o veículo que te faz chegar lá Sem persistência você não vai conquistar nada Se você está correndo atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos Você não pode voltar atrás e desistir Fique firme e continue Avança Se você está passando por problemas Se você está passando por dificuldades Passando por dores Se você está sendo testado, desafiado O que quer que você esteja passando Não volta atrás Você tem que ter estoma Tem que suportar os momentos adversos Aquela voz falando que você não consegue A dor e o cansaço te causando estresse A dúvida Se consegue ou não fazer E mesmo assim Você continua fazendo Continua Pressiona Aguenta Tudo passa Nosso corpo é capaz de aguentar quase tudo É a sua mente Que você tem que convencer disso Com certeza você ainda não deu tudo de si Você não fez tudo o que pode E que é capaz Para chegar onde quer Não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos Sempre tem alguma coisa que você quer realizar Sempre tem alguma coisa que te faz viver Ignora os sentimentos negativos Ignora as dúvidas Ignora as inseguranças Dúvidas e inseguranças Sempre vão existir Tenha coragem Não se iluda Problemas Erros e quedas Acontecem com todo mundo Mas só os fortes sobrevivem Se você começa alguma coisa Você não pode desistir Você tem que terminar Descobre Encontre um jeito Ajusta Estuda Aumenta o seu nível de conhecimento Faz o que tem que ser feito Se você abandonar seus verdadeiros desejos Você acaba desistindo de tudo Deixar de sonhar e ter objetivos Te faz desistir do seu relacionamento Da sua saúde Te faz fugir das suas responsabilidades E te faz desistir da sua vida O motivo para a maioria das pessoas Não atingir os seus objetivos Não alcançar os seus sonhos É porque elas desistem Viram as costas E deixam de lado seus sonhos Antes mesmo de fazer tudo O que precisam fazer Para chegar lá E cada vez mais Vão ficando mais fracos Com mais medo Não se comprometem E vão desistindo De tudo facilmente Sem lutar Pelo que elas verdadeiramente querem Sem dar tudo de si Quando que você vai parar de desistir? Você nunca sabe do que é capaz Até que isso seja uma única opção A gente nunca sabe Do que é capaz de conquistar e realizar Até ser pressionado para isso Você não tem noção Do que é capaz de suportar Até que isso seja uma questão De sobrevivência Você não sabe o tamanho Da tua coragem Até que você se encontre Numa situação Em que você sentir E sucumbir ao medo Não seja uma opção Se você está com medo De alguma coisa agora E se deixando dominar por ele Enfrenta Encara Atropela esse medo O caminho para o êxito Em qualquer área da vida Em qualquer coisa que você queira Começa por fazer O que precisa ser feito Fazer O que é necessário Mesmo Que você não goste Mesmo Que seja chato Você começa a fazer O que é possível O que está ao seu alcance Sempre avançando mais Aí sim Coisas que você nem imaginava Que era capaz de fazer Vão começar a acontecer Por isso A persistência é importante Mas não é agir apenas Ou simplesmente por agir Quando você age Repete e treina Comete erros Identifica os erros Refaz Aprende e corrige Você evolui É assim que se adquire confiança É assim que se adquire coragem Agindo Testando Fazendo E quando não dá certo Não faz mais Muda o caminho E continue em frente E à medida que os resultados Mesmo pequenos Vão aparecendo Você vai se tornando uma pessoa Que nunca foi Porque teve coragem De se arriscar Você vai sentir vontade De desistir Claro Somente vai te dizer Que está difícil Que você não consegue E que isso não é pra você Rá vai E daí Você não pode se deixar Levar por pensamentos Que não vão te fazer Chegar onde você quer Vencer na vida É matar um leão por dia Dentro da sua mente Você tem que ser mais forte Do que as suas maiores fraquezas Pare de sentir medo De pensar que não pode dar certo Foca nas pequenas batalhas Porque cada pequena vitória Se torna um combustível Para você continuar em frente No mundo Tem muito mais pessoas Que desistem Do que pessoas Que realmente fracassam Pode até ser difícil agora Mas isso pode fazer você viver O resto da sua vida Como você quiser Quando parecer impossível Quando a vontade de pagar Vier Apenas observe suas emoções E não reaja a elas Isso chama-se Inteligência emocional Não cria expectativas Só dá o teu máximo Todos os dias As suas decisões São muito mais importantes Do que suas habilidades Se recusa a viver com medo Com medo da opinião Da expectativa Do julgamento dos outros Seja livre Quando as coisas Ficarem difíceis Mantenha o foco E a disciplina Você precisa ter a habilidade De se adaptar às mudanças Isso é inteligência É nos piores momentos Que melhor nos conhecemos Não adianta fugir Foca nas suas ações Busque novos desafios Mantenha-se sempre aprendendo Se afaste de pessoas negativas Valoriza a sua vida Só consegue o que quer Quem tem coragem De arriscar Pra você evoluir na vida Pra você elevar o seu nível Você tem que ir pro tudo ou nada Precisa aguentar a pressão Os desafios A dor As dúvidas As incertezas Você precisa melhorar um pouco Todos os dias Não existe ninguém que conquistou seus sonhos e seus objetivos sem luta, sem pressão, sem sacrifícios, desconforto, sem batalha, sem ter foco, sem tentativas e erros. Se você tem um sonho e está disposto a alcançar, você precisa se comprometer, você precisa enfrentar. Você precisa lutar. Não pare!